Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de televisão. Você já sabe, você pode assistir ao Cabeça Pra Cima de diversas maneiras, pela televisão, pelo seu tablet, pelo seu smartphone, seu iPhone, onde você estiver, do jeito que você quiser, você acessa a Rede Boas Novas através do www.boasnovas.tv e fica ligado na nossa programação, não só no Cabeça, mas no Antenados, no Espaço Feminino, Atletas no Ar, Boas Novas Brasil, tudo mais, tantos programas, tanto conteúdo legal que a gente produz com carinho, com profissionalismo, pra passar pra você, pra você ficar bem informado, pra você ficar antenado com as coisas boas que acontecem no planeta, no nosso planeta. Então, seja bem-vindo a este programa, fique com a gente porque o papo hoje é muito bacana, muito legal. Você sabia que a pele é o maior órgão do corpo humano? A pele é um órgão e é o maior que nós temos. E este órgão sofre, às vezes, com doenças, com algumas questões ligadas ao emocional, ao físico. Então, muitas pessoas sofrem de vários problemas na pele. Nós vamos hoje falar sobre um deles, o vitíligo. Você sabe o que é? Sabe como acontece? Sabe como é que a gente pode sofrer de vitíligo? Quem sofre? O que faz pra melhorar? Tem cura? Não tem? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje no Cabeça Pra Cima. A gente vai ao informativo e volta já já com o nosso papo. Vitíligo é uma doença cutânea que causa a perda gradativa da pigmentação da pele, geralmente com o surgimento de manchas em todo o corpo. É impossível prever a extensão da doença ou o quanto a pessoa perderá a cor da pele. Ela pode afetar qualquer parte do corpo, até mesmo o cabelo, o interior da boca e os olhos. Em todo o mundo, cerca de 1% da população possui vitíligo. E no Brasil, o índice é de 1,5%, ou quase 2 milhões e 900 mil pessoas. A idade média de início é 24 anos, mas a doença pode acometer pessoas de qualquer idade. Há casos, inclusive, em que ela aparece nos primeiros dias de vida. Em pacientes com vitíligo, a tendência é maior de envelhecimento da pele e queimadura. Por isso, é recomendável evitar exposição ao sol. A doença não tem relação com o câncer de pele. Então, para conversar comigo hoje sobre vitíligo, eu estou com a Patrícia Paludo. Ela é dermatologista da Clínica de Vitíligo. Tudo bem, Patrícia? Obrigado por ter vindo. Obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada. Gaúcha, você, né? Gaúcha, isso. De onde você é? Sou de uma cidade chamada Constantina. Constantina. Perto de quê? Perto de Porto Alegre? Fica perto de Passo Fundo, Sarangir. É uma cidade bem pequena. Legal. Bem-vindo ao Cabeça Pra Cima. Comigo também, Diogo da Cruz Pinheiro. Ele é fiscal de transporte e é portador de vitíligo. Tudo bem, Diogo? Tudo bem. Obrigado por ter vindo hoje aqui na Cabeça. Obrigado pelo convite. Dividir com a gente esse problema. É um problema para você, o vitíligo? Sim. Não deixa de ser um problema. Uma coisa que sai do normal, né? De todas as pessoas. No meu caso, o vitíligo começou há oito anos atrás, ou seja, até então eu tinha uma vida normal sem o vitíligo e agora deixou de ser anormal devido ao fato das manchas que foram surgindo e surgindo cada dia mais. Você tem quantos anos? Trinta. Trinta anos. Então, com 22 anos que você adquiriu o vitíligo. Positivo. O que é o vitíligo, Patrícia? O vitíligo é uma doença que causa a despigmentação da pele. Então, são diversas teorias que existem para explicar o porquê dessas manchas brancas que surgem na pele. As principais delas, as principais teorias seriam a teoria neural, que seria devido a uma descarga neural em uma determinada localização, nesse caso levando a manchas mais localizadas, que não tem tendência a espalhar para diversas áreas do corpo. E a outra teoria, também bastante importante, é a teoria autoimune, na qual as células de defesa do próprio organismo, destroem as células de pigmentação da pele, levando ao clareamento da pele. Então, na verdade, são manchas brancas que começam a aparecer e elas vão crescendo? Isso. Então, depende do tipo de vitíligo. Na verdade, existem sete ou oito tipos, dependendo da classificação que nós usarmos, mas existem diversos tipos de vitíligo. Existem casos em que o vitíligo fica bem estabilizado em uma determinada área. São manchas, geralmente, que acometem um lado apenas do corpo, que é o vitíligo chamado vitíligo segmentar. Nesses casos, a mancha não tem a tendência de continuar progredindo. Ela surge, estabiliza e permanece estável ao longo da vida. Num pedaço só do corpo. Num pedaço só do corpo. E no caso que são não segmentar, então as manchas tendem a acometer os dois lados do corpo e a progressão pode ser contínua, em alguns casos. Em alguns momentos, ocorre uma piora, seguido de estabilização. E você falou que ele pode acontecer devido a uma descarga neural, uma descarga cerebral nos neurônios. Exatamente. Então, essa teoria neural, que explica o vitíligo segmentar, é ocasionada por um estresse, geralmente. É um principal fator no vitíligo. Nós sabemos hoje que o principal fator é a questão do estado emocional, do estresse realmente. E mesmo nos casos em que é a teoria autoimune, então as células de defesa seriam ativadas e geralmente após um momento de maior estresse. Você lembra, Diogo, assim, há oito anos atrás, o que pode ter te gerado isso? Você lembra de algum momento muito forte de estresse? Se você consegue dimensionar essa descarga neural, essa... Quando começou o vitíligo, eu procurei vários especialistas na área para poder ter uma ajuda e saber o que era. Até então eu não sabia. Começou uma mancha nessa junção dos dedos. Dali foi aparecendo outra, e outra, e outra. Mas foi de que tamanho? Pequena. Eu ralei, trocando uma peça do carro, tive uma machucadinha, aquele machucado, quando cicatrizou, a cor não voltou o tom normal da pele. Dali para frente, tudo quanto era machucado que eu tinha, quando era para cicatrizar e voltar a escurecer, eu não voltava. Uma espinha no rosto, um corte, qualquer coisa. Eu procurei especialistas, entre eles psicólogos. E a psicóloga, na época, me disse, não tive nenhum problema de estresse no momento. Mas só que a minha vida vinha sendo muito atribulada. Perca de pai, avó, muitas pessoas próximas. E eu sempre com estresse no nível altíssimo. O vitíligo, no meu caso, apareceu no momento que a minha vida estava mais estabilizada. Foi ao contrário do que... Foi na contramão do que dizem. Mas a psicóloga falou, na época, que foi realmente esse fator. Por quê? A minha vida, por ser muito estresse, muito estresse, eu vivia como um lutador, com a guarda sempre alta. Sempre tomando pancada e resistindo. Quando eu passei por um cargo público, casei, comecei a ter algumas vitórias, algumas conquistas, eu arrei a guarda. E foi na hora que o vitíligo, aquele problema que foi se acarretando, se acarretando, aquele estresse que foi sendo acumulado e veio uma pancada só de uma vez. Ou seja, ele alastrou muito rápido. Não sei se Eduardo mostrou. Dudu, mostra a mão do Diogo. Onde é que começou, Diogo? Que você estava falando, não sei se o Tarek conseguiu. Nessa área da Falange, aproximado e tal. Começou aí com uma manchinha pequenininha. Uma manchinha pequena. Que foi... É engraçado. Ou seja, a questão, Patrícia, como a gente estava falando, a gente tem umas fotos também, Adri, se você quiser já rodar as fotos, não tem problema, para a gente poder ver. Olha lá, Patrícia. Na verdade, as manchas começam pequenininhas e elas vão alastrando, né? Olha. Foi o meu caso. E aí parece que é uma... Parece... Olha essa, Patrícia. Isso. É a mesma pessoa, Patrícia? É a mesma pessoa. É após o tratamento. Após o tratamento? Isso. A primeira foto é o antes e depois o tratamento. Então tem o tratamento. Tem o tratamento. Agora, Diogo, é engraçado que você passou por um momento de estresse, né? A perda do seu pai, a perda da sua avó. E quando você relaxou, é que o vitíligo apareceu? É isso. É isso, Patrícia? Não aparece no auge da crise? É quando a pessoa estabiliza? Isso. É porque, geralmente, o estresse vai causar um dano no sistema, né? No sistema de defesa, enfim. Vai causar uma alteração. Até que ela se torne evidente na pele, demora algum tempo. Então não é exatamente no momento que você tem o estresse que as manchas vão surgir. Elas vão surgir na medida em que as células de pigmentação forem sendo destruídas e vai se tornar visível após alguns meses. Isso leva um tempo. Por isso que não é exatamente no estresse. Ele é após o estresse. Pode ser alguns meses, até um ano após um período de maior estresse, elas podem se tornar evidentes. Ou bem breve, né, doutora? Como alguns casos, porque não é uma coisa, é uma regra. Todo mundo... Eu conheci... Dizem que 1% da população mundial tem vitíligo. Mas quando a gente tem o problema, parece que todos se aproximam de você. Você está andando na rua, não reparava ninguém com vitíligo. Hoje em dia eu vejo um monte estar numa rua, entra numa rua, entra no shopping, tem dois, três, entra... Então você começa a conhecer pessoas, elas começam a se aproximar. É como uma mulher grávida. Isso. Se uma mulher ficar grávida, você sai na rua. Mulher grávida na rua. Então eu conheci um rapaz, deu até uma carona pra ele, de um moto e tal, e ele conversando, perguntou sobre o meu vitíligo e eu não tinha reparado. Aí ele falou, também tem, mostrando um cavanhaque, em volta da boca, pescoço, puxou a camisa, o Valapolo mostrou. Ele falou, sabe como é que aconteceu comigo? Foram assaltar ele, levaram o carro dele e a mulher dele demorou a sair, o cinto preso e tudo mais. Ele foi tentar ajudar o bandido pra dar um susto e deu um tiro próximo ao ouvido dela. Falou, vou matar tua mulher aí, deu um tiro. Naquele emocional ali do momento, com 15 dias ele falou que começou a aparecer as primeiras mães. Olha. Depois daquele, ele falou que não conseguia esquecer aquilo, aquela cena horrível do bandido com arma na cabeça da esposa dele, ameaçando matar. Ele não conseguia esquecer, tratamento com o psicólogo, começou a aparecer as mães com 15 dias. E esse episódio, ele me contando, foi com pouco tempo, ou seja, já tinha, estava bem alastrado no rosto, no pescoço. Você falou, Patrícia, que a gente tem alguns tipos. Um em que ele acomete um pedaço do corpo e o outro é, quais são os outros? Os outros tipos, então ele pode ser desde poucas manchas, pode ser acometendo o rosto, por exemplo, dos dois lados do rosto, pode acometer rosto e mãos, pode acometer mais de 50% ou até mais de 80% do corpo. Então, existem graus de agressividade diferentes. Então, desde um vitíligo que vai ser muito brando, que é brando na maioria dos casos, até um vitíligo mais, com cometimento mais importante, que chega a acometer mais de 80%, que é o vitíligo universal. Mais de 80% do corpo. Você acha que, antes da gente ir para o intervalo, você acha que o Michael Jackson tinha mesmo vitíligo? Sim, ele tinha vitíligo, sim. Não era história de que ele quis ficar branco? Não. Então, o vitíligo universal, ele é bastante agressivo e ele clareia uma área muito grande do corpo. Então, existem tratamentos para despigmentar a pele, mas não seriam suficientes para despigmentar o corpo todo. Pode despigmentar pequenas áreas, mas não o corpo todo. Não como ele ficou? Não. Você acha que ele teve um vitíligo que atingiu o rosto, o pescoço, a mão? Sim. É possível? É possível. Você já viu isso? A pessoa é de uma cor e ficou branca? Que não é um branco, né, Diogo? É um tom meio rosa, né? É. Até devido à exposição, sei lá. Por exemplo, o tom do meu braço, que não é o mesmo. Olha o teu braço, cara. Ficou branquinho. Ficou totalmente. Hoje, depois do tratamento, está voltando a pigmentação. Porque ele estava totalmente branco. O branco estava desse pão, o braço todo. Agora, com o tratamento, onde bate mais sol, onde está tendo a resposta mais rápida. Aqui bate menos sol. A resposta está sendo mais lenta. Alguns pontos. Onde eu pego mais sol, a exposição ao sol lá. Entendi. É o... As pessoas falam, né, do tratamento. É difícil, porque o que é bom para um, não é bom para outro. Ah. Falam do... A questão do Michael Jackson. Eu vejo ele um pop star. Andava o show dele. Ele botava roupas de manga comprida, luva. Sempre. Às vezes não era para esconder também. Ele estava em tratamento, ou seja, ele não queria ficar manchado, mostrar a mancha para o público. Depois que despigmentou, foi onde ele começou a aparecer já sem luva ou com o pescoço já aparecendo. Porque para uma pessoa pública, eu acho que é ruim você estar manchado. Ou fica num tom uniforme ou esconde. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo, Diogo. Eu quero saber, porque talvez, se o Michael Jackson, sendo uma pessoa pública, assumisse as manchas, talvez ele pudesse ajudar a divulgar a doença, acabar com o estigma da doença e fazer com que as pessoas se conscientizassem de que isso é um problema que pode ser resolvido. Não sei se ele se escondendo ajudou ou não. E no caso dele, só depois de muitos anos é que ele disse que tinha a doença, porque ele deixou quase que a vida inteira dele, as pessoas acharem que ele estava negando a sua cor. Isso não só por causa do embranquecimento, se é que a gente pode falar assim, mas também por causa das plásticas que o Michael Jackson fez. Ele afinou o nariz, ele afinou a boca, ele se descaracterizou. Você vê fotos... Eu sou fã do Michael Jackson, e quando era moleque gostava de dançar Jackson 5 na minha casa, a gente tinha uma bandinha que imitava o Jackson 5. Então, você vê, ele era negro e virou branco. Virou branco, né? Bom, a gente vai para o intervalo e volta já já com mais Cabeça Pra Cima, hoje falando sobre vitíligo. Eu volto já. Voltamos com Cabeça Pra Cima, hoje falando sobre vitíligo. Vitíligo é uma doença que a gente pode tratar, que a gente pode cuidar, e é sobre isso que nós estamos falando. Se você tem ou conhece alguém que tem vitíligo, fique ligado, ligue para a pessoa, diga, Cabeça Pra Cima está falando sobre vitíligo, para você poder ficar informado. Quanto mais informação sobre as coisas, melhor, para você entendê-las, para você resolvê-las. O objetivo do Cabeça Pra Cima é sempre esse, é fazer com que você fique informado sobre tudo, encontre caminhos para buscar soluções sobre tudo. Esse é o nosso objetivo. A gente estava aqui conversando no break e a gente falou dessa questão do Michael Jackson. Você estava dizendo que no início da tua doença você entende Michael Jackson porque você ficou com vergonha. É natural, né, Diogo? Sim, é natural, porque a gente fala da reação das pessoas, mas a gente está preparado para poder encarar a reação que você vai encontrar na rua, num shopping, numa praia, até mesmo no trabalho. Eu sou fiscal de transporte, sou agente de trânsito, trabalho na rua. Ou seja, lidou com várias pessoas, pedestre, alguém que para com carpa de informação e você vai falar, ela está olhando para o seu braço, está olhando para a sua mão e, às vezes, não com preconceito de... Mas é porque chama a atenção. Chama a atenção. É inevitável. Uma coisa normal, foge do cotidiano. É. E, às vezes, ela está querendo perguntar, está querendo saber. Por isso que é interessante o programa. Como você falou, não é só o Michael Jackson que tem 20 livros. Várias celebridades têm, escondem. Tem artistas, homens que andam de maquiagem para poder esconder o vitíligo, entendeu? Porque, quando eu comecei, há oito anos atrás, foi se alastrando e o meu vitíligo é do tipo que, se ele der na uma orelha, posso me preparar que eu sei que vai dar na outra. Se ele der de um lado do pescoço, posso me preparar que eu sei que vai dar na outra também. Então, o dele é universal, Patrícia? Não. O dele é não segmentado, do tipo generalizado, que tem essa tendência a ser bilateral. Bilateral. Tem de uma simetria. Então, já falamos de três tipos de vitíligo. E não só para a mancha aparecer, para ficar branco, quanto o tratamento também. Se ele estiver pigmentando no braço direito, você vê que no oposto também vai... Se ele começar a pigmentar desse lado, ele começa a pigmentar desse também. Se ele for pigmentar na perna direita, ele começa a fazer a pigmentação na perna esquerda também. E eu escondia isso também. Se eu fosse no shopping, eu queria ir de... Minha esposa brigava para mim de bermuda. Não, eu queria ir de calça. No verão, eu queria estar de blusa de manga comprida. Tem o fator do sol, porque o sol, quando a exposição é muito grande, queimadura de segundo, terceiro grau. E tem a parte de esconder também. Qual foi o momento mais crítico para você nessa questão do preconceito? Graças a Deus, eu nunca sofri um preconceito direto de a pessoa chegar e fazer comentários, apontar e... Eu sinto muitas pessoas falando. Se você chegar em uma sala, tiver quatro pessoas, as quatro vão te olhar. E depois vai ter aqueles comentários. Mas nem sempre é um comentário racista. Eu faço na leitura labial, vejo na reação das pessoas, que às vezes é curiosidade, querendo saber. Ou fazendo um comentário entre elas. Poxa, meu pai também tinha aquilo, minha mãe também tinha. Um vizinho tinha e se curou. Ou seja, às vezes a gente tem até vergonha de vir e falar com medo da minha reação. Sabia que às vezes o preconceito acho que vem mais da pessoa. Porque se eu chego e achar que todo mundo está falando de mim, eu vou sofrer pelo aquilo. Às vezes as pessoas não estão falando. Estão comentando sobre a doença, sobre o que faria se fosse com ela. Mas não está criticando ou zombando. Eu até costumo falar, às vezes as pessoas que me conhecem ou que não conhecem. Tem uma enfermeira, onde a minha mãe faz tratamento, que eu chego e ela fala, ai, teu filho é tão bonito, a cor dele é tão bonita. Eu paro e penso, mas que cor que ela está falando? A morena do rosto, a branca dos braços, ou a da tatuagem, ou a da... Mas sua esposa está junto, né? Quando ela fala que tem uma cor bonita, sua esposa está perto. Nem sempre, nem sempre. Patrícia, se o Diogo e outras pessoas tiveram vitíligo por causa de uma descarga neural, qualquer pessoa está sujeita a ter vitíligo ou ela tem que ter uma predisposição genética? Isso é importante ter uma predisposição genética. Então, hoje os estudos já mostram que há genes responsáveis pelo desenvolvimento da doença. Então, não basta se estressar para desenvolver vitíligo. É preciso ter uma genética. E é importante ressaltar que nem sempre há uma história familiar, apesar desse componente genético, em alguns casos, não há relato de familiares com vitíligo. Pelo menos familiares próximos. Próximos. Se é genético, pode ter vindo... Exatamente. Até que geração, tu sabe? Até muitas gerações. Muitas gerações atrás pode ter. Porque é um conjunto de genes que é necessário reunir para que a doença se desenvolva. Então, é uma sequência que você precisa para desenvolver. E como é que a gente pode prevenir, já que há uma predisposição genética, essa predisposição existindo, uma descarga neural pode causar? Como é que se previne? Como é que a gente faz para não ficar estressado? E é só o estresse que pode causar? É, é o principal, o que é determinado na literatura, os estudos mostram realmente essa questão do estresse, realmente. Nenhum outro fator... Como fator principal. Não tem outros. Não. Aparentemente. Aparentemente, não. E como é que se previne? Não existe prevenção. Então, assim, é a questão do estresse, sim. O que pode prevenir é prevenir na questão de estresse. Que não é possível, né? Não se estressar, mas... Na nossa vida. Quanto melhor nós estivermos com a nossa cabeça, melhor nós passaremos pelos momentos de estresse. Então, essa é uma questão importante. E o vitíligo, ele atinge pessoas de tom de pele mais claro, mais escuro, ou não existe... Todos os tipos de pele. Todas as raças são cometidas, homens e mulheres também. Não tem uma preferência? Não. Uma leve incidência maior em mulheres do que em homens. Alguns estudos que nós fizemos recentemente apontaram isso. E os sintomas da doença são sempre as manchas? Sempre manchas brancas. Não tem nada... Sei lá, como é que o cara começa a saber? Ah, tive uma febre ou um cansaço? Não. Não. Em alguns casos, os pacientes relatam coceira nas manchas, mas não é o mais comum. Pode coçar. Entendi. Você... Qual foi o teu, assim, teu paciente que você mais... Você viu, assim, o cara mudou de cor inteiro. Você tem a tua maioria? Não. A minoria dos pacientes tem vitíligo mais extenso. Então, o vitíligo universal, por exemplo, são pouquíssimos. Dá para contar nos dedos o número de pacientes que nós temos com o vitíligo universal. Nós só trabalhamos com vitíligo e temos, sim, dá para contar nos dedos realmente o número de pacientes com o vitíligo mais extenso. A maioria são poucas manchas. Adri, roda de novo as fotos para a gente mostrar para a galera que está chegando agora no Cabeça para Cima, que está chegando em casa agora. A gente está aqui no Cabeça falando de vitíligo. Queria que você comentasse, Patrícia. Isso já é antes e depois de tratamento, né? Isso, exatamente. Então, o vitíligo é importante ressaltar, né, que tem tratamento para vitíligo. Existem diversos tipos de tratamento, desde tratamentos clínicos a cirúrgicos. Então, existe o transplante de melanócitos, que pode ser usado em casos mais resistentes, que não tenham capacidade de pigmentação. O que é melanócito? São as células produtoras do pigmento da pele, que é a melanina. Pode fazer um transplante de melanócito? Exatamente. Ou seja, um transplante de células? Exatamente. Esse caso é um caso de transplante de melanócitos. Quando a mancha não apresenta mais capacidade de pigmentação, que isso é dado pelo exame clínico do paciente, existe essa possibilidade do transplante de melanócitos. Então, o que é essa técnica? Nós retiramos pequenos pedaços de pele do próprio paciente, são pedaços micro, né, nessa segunda foto em cima nós podemos ver já com os implantes colocados na direita, são micro pedacinhos de pele que nós retiramos do próprio paciente, em um local em que há pigmentação, e nós implantamos nas manchas brancas. E depois, com a exposição ao sol, a pele volta à tonalidade normal. Olha! Sem cicatriz, porque o pedacinho de pele é realmente muito pequeno. Entendi. Esse caso é um tratamento clínico, são tratamentos muitas vezes simples, é importante que não é necessário um tratamento muito caro, Ali também é o antes e o depois. Antes e depois de tratamento. E que tratamento foi esse, Patrícia? Esse tratamento foi com corticoide tópico, então um medicamento muito simples, barato, encontrado em farmácia convencional. Foi feito também injeção de corticoide, são umas infiltrações que nós fazemos em consultório. E sol, isso é importantíssimo. O sol é um dos principais tratamentos que há para vitíligo. O sol? O sol. Qualquer horário? O sol mais forte é o melhor. Olha, quer dizer, é um negócio controverso, né? Exatamente. Porque as pessoas dizem que o sol faz mal, no caso do paciente de vitíligo, o sol faz bem, e o sol forte, meio-dia vai para o sol. Exatamente. Então, pouco tempo... Sem protetor solar? Exatamente. Pouco tempo, nós recomendamos aproximadamente 10 minutos de sol, e isso vai depender muito da pele de cada um, porque vai depender do quanto essa pele vai tolerar de sol, mas aproximadamente 10 minutos de sol, e no sol mais forte. O sol mais forte, apesar de toda a propaganda contra o sol, ele é saudável não só para quem tem vitíligo, mas ele é pela questão da síntese de vitamina D. Vitamina D. Exatamente, que o sol que produz a vitamina D é justamente o sol forte. Então, assim, para todas as pessoas, esse sol é importante, assim, pouco tempo, mas de duas a três vezes na semana, para sintetizar a vitamina D. Quanto tempo pode durar um tratamento de vitíligo, Patrícia? Anos, pode durar anos. Pode durar meses, pode durar anos. E em quanto tempo ele começa a dar resultado? Em geral, em torno de dois meses. Em alguns casos, nós já conseguimos ver alguma resposta com um mês, mas, em geral, nós colocamos como dois meses para o início da resposta. Bom, você teve vitíligo há oito anos. Como é que tu viu o progresso do teu tratamento, Diogo? No começo, o que é bem importante ressaltar, é que faltam profissionais qualificados para lidar com vitíligo. Muitas pessoas ficam do jeito que ficam, ou estão do jeito que estão, por não encontrar bons profissionais. Eu fiz biópsia no começo. Uma das primeiras mortes foi aqui, tem até a marca de cicatriz da biópsia. E o médico falou que não era vitíligo. O resultado foi da biópsia, com estudos, com luzes, com tudo, que não era vitíligo. Para mim, ficar tranquilo que não era vitíligo. Eu já fui em dermatologia. Aí dá vontade de encontrar esse médico, a gente na rua e falar, obrigado pelo seu diagnóstico, tá? Que você não tem vitíligo. É, fica tranquilo. Eu já fui em médico, os profissionais falaram para mim, esquece isso, vive a tua vida, gasta dinheiro só com protetor e bola para frente. Ou seja, não é verdade. Que loucura. Os médicos, às vezes, têm que se aprofundar no tema. Claro. Quanto mais médicos, como a doutora Patrícia, que é especialista na área... Você deu sorte hoje, está sentado do lado da Patrícia. Do lado de uma, né? Seria bem melhor, porque você aprende, no decorrer dos anos, por exemplo, essa questão do sol. Eu aprendi que o sol, ele é importante para o tratamento. Um dos mais importantes fatores, além dos medicamentos, é o sol. Mas só que cada paciente, cada pessoa, ela sabe dosar, como a doutora falou, 10 minutos. Mas, para mim, às vezes, eu consigo resistir 15, 20. Já tem outros que não conseguem 2, 3 minutos. Agora... Não adianta tentar ficar 10 minutos que vai se queimar, vai ter... Ou seja, cada um vai gradativamente aumentando o tempo. Agora, essa questão do sol, Patrícia, não basta... O sol é importantíssimo, mas não basta só o sol, né? Tem que estar fazendo um tratamento. O sol, sozinho, já é um excelente tratamento. Ele consegue atuar em todas as etapas necessárias para recuperar a pigmentação. Ele causa, inclusive, uma imunossupressão. Então, o vitíligo, uma das principais teorias, é a autoimune. Então, as células de defesa estão atacando as células de pigmento da pele. Então, o sol consegue acalmar esse ataque, consegue estimular as células de pigmentação para que elas multipliquem e produzam a pigmentação da pele. Então, sozinho, o sol já é um tratamento. Um excelente tratamento, inclusive. Tá, basta... Não basta o sol, mas... Ele já é um tratamento. É claro que quando a gente associa outros tratamentos, o resultado vai ser mais rápido, né? Com certeza, mas o sol... Vai apresentar um resultado mais rápido. Exatamente. Entendi. Bom, eu vou ao break agora, rapidinho, e volto. A gente está aqui no Cabeça Pra Cima falando sobre vitíligo. Programaço! Legal! A gente volta já, já! Cabeça Pra Cima de volta. Cabeça Pra Cima de hoje é comigo, Paulo Leonel Franco. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar comigo aqui na Boas Novas. Obrigado a você, semeador de Boas Novas. Você que, além de assistir a programação, entende que a programação é importante para você, importante para outras pessoas e, além de orar por nós, você também colabora conosco. Isso é muito bacana. A gente fica muito feliz de saber que você, aí do outro lado, se importa com a gente que está do lado de cá. E, se importando, você ora, colabora, você divulga. Muito bom fazer parte dessa corrente, desses elos de semeadores que, semeando, fazem a Boas Novas alcançar o planeta. Muito bom. Muito obrigado. Bom, a gente estava aqui falando no break dessa questão do médico, né? Que loucura. Você vê, o Diogo fez uma biópsia e não precisa nem de biópsia, né? Então, vamos lá. Tem várias perguntas de telespectador. Essa. Como é que eu exame para detectar o vitíligo? Você já falou aqui que tem manchas que podem coçar, né? Arde? Não. Não arde. Pode arder após a exposição ao sol, né? Como causa uma queimadura no local. Por causa do sol. Mas ardência, assim, pelo vitíligo, não. Coçar? Pode coçar. Eventualmente, alguns pacientes relatam essa coceira. Não é uma coisa muito comum, mas pode coçar. Tem alguma relação com psoríase, vitíligo e psoríase? Não, não tem nenhuma relação com psoríase. Algumas doenças de pele podem deixar a pele mais clara, pelo processo inflamatório. Então, o que a gente chama de hipocoromia pós-inflamatória. Há uma inflamação e há uma despigmentação posterior na pele. Então, o diagnóstico, como você estava falando, o diagnóstico do vitíligo é clínico. Então, é a aparência das manchas, localização, o aspecto que se dá o diagnóstico. Não é necessário biópsia. A biópsia pode vir, inclusive, compatível com outras doenças. Então, não há necessidade de se fazer biópsia. Existe uma luz específica, que nós chamamos de luz de wood, que é uma luz negra, que nós podemos usar quando há alguma dúvida em relação ao diagnóstico, que elas evidenciam bastante as manchas de vitíligo. Então, o diagnóstico é clínico, não há necessidade de biópsia, nem exame de sangue. Mulheres que ficam grávidas, elas apresentam manchas na pele. A minha mulher ficou com manchas aqui assim. Algumas saíram, outras não. Isso pode evoluir para vitíligo? Não tem nada a ver? São coisas diferentes? Não, são coisas bem diferentes. E o vitíligo sempre vai levar a um clareamento da pele. Nunca vai escurecer. Pode escurecer durante o tratamento. Inclusive, as manchas durante o tratamento podem ficar mais escuras do que a pele normal e, posteriormente, recuperar o tom normal. Mas ele sempre vai começar com manchas mais claras. Nunca a pele, nunca vai escurecer se a pessoa tiver vitíligo. É, não. Só se é posterior ao tratamento. Como é que a gente consegue saber quem é geneticamente predisposto a ter o vitíligo, Patrícia? Então, isso seria possível apenas através de exames genéticos, né? Para avaliar qual é a sua genética e se você vai ter o vitíligo ou não. De qualquer forma, assim, seriam exames mais caros e não teriam sentido, porque nada seria feito em relação a isso. Se vai ter vitíligo, senta e espera um dia ele surgir, se for surgir. Se for surgir, porque o cara pode ter e não deflagrar, não ter o estático, né? Exatamente, exatamente isso. Então, não teria... Tratar o contoante, né? Aparecer ou tratar, não deixar. Exatamente. Diogo, você, você, tua qualidade de vida mudou? Você acha que mudou, não mudou em função do vitíligo? Socialmente falando, muda, porque você começa a ser alvo de... Perguntas, de estar sempre em evidência com aquele lugar que você chega, mas de saúde, de qualidade de vida, não. Só a exposição ao sol, que eu sempre gostei de praia, porque a gente mora no Rio de Janeiro. Verão praticamente o ano todo, ou seja, o que eu fazia antes, eu não consigo fazer hoje em relação ao sol somente. Nada mais do que isso, não afetou nada a minha saúde, não afetou nada em relação a lugares, só a praia mesmo, o sol. As pessoas têm medo de apertar a sua mão? Não, não. Eu, na minha percepção... Porque a pessoa, ela, por desconhecimento, né? Não sabe o que é, não sabe como pega a doença. Então, o cara olha você, você estende a mão. Você já viveu isso, de alguém chegar e... Criança somente. É, as crianças, é. Eu estava até conversando. Hoje em dia, eu evito um pouco o contato, ainda mais com muitas crianças, festinha, tento ficar mais ou menos em evidência possível, porque a criança, como você disse, é... Ela é espontânea. Ela é espontânea, ela não tem a maldade. Às vezes, ela está pensando a mesma coisa que o adulto, mas ela fala. O adulto, não. Até com medo para não te constranger, fica na dele. Fica com uma dúvida, não pergunta. Já a criança pergunta, o que é isso, tio? Queimou na praia? Aí, olha lá, mãe, o moço está descascando, tal, aquela coisa do tipo. E eu já tive a única vez que a pessoa não deu a mão, ou foi até, eu estava comentando com a pessoa da produção que me ligou ontem, para vir aqui no programa, eu falei. Muito tempo que eu não ia numa igreja evangélica, eu fui, depois de muito tempo. Aí tem aquela hora da oração, que o pastor manda as mãos, e no meu lado tinha uma criança. E ela não quis dar a mão, quando ela viu. Eu estava até tendo blusa de manga comprida, mas ela viu a mão, ela não quis dar a mão. Aí a mãe dela foi, chamou ela no canto, aí conversou. Depois, na próxima oração, antes, quando o pastor estava terminando de falar, ela já levantou a mãozinha para dar. Que lindo. Ou seja, a mãe dela chamou, como todos. Se a criança tem dúvida, vai lá e tira a dúvida, vai lá e conversa. Porque às vezes a criança é inconveniente devido ao fato de eu não ter uma educação, ou de não ter a chance de ser esclarecida em relação a criança. Não é só convite-lhe, qualquer outra coisa estranha. Qualquer coisa, claro. Meu filho, um dia desse, entrou no elevador comigo, tinha um rapaz amputado, ele perguntou, papai, cadê o braço do moço? Quer dizer, o que eu sofro, meu filho fez uma outra pessoa sofrer no momento. Claro. E eu acho que o preconceito, essa coisa vem mais de dentro. A própria pessoa que tem vitíligo, ela tem esse preconceito. De achar que todo mundo está falando dele, todo mundo não quer encostar, não quer falar. Na minha percepção, isso não existe. Apenas comigo, eu tenho sorte de nunca ter acontecido. É legal você falar isso da criança. A minha filha mais velha, a Sofia, ela estudou numa escola inclusiva. E ela tinha um amiguinho que tinha autismo, o Gilson. E eu, na primeira vez que eu fui, assim, que eu fui buscá-la, eu ia sempre, mas na primeira vez que eu tive contato com o Gilson, eu cheguei e falei com as crianças que eu já conhecia e falei com ele também. E aí, eu percebi que ele não me deu atenção. Eu achei que ele não tivesse me dado atenção. E aí, a Sofia falou assim, ela tinha três para quatro anos, ela falou assim, pai, você não está falando certo com o Gilson. Você tem que falar com ele assim, ó, pai, baixinho e olhando para o rosto dele. Porque ele entende quando você fala, pai. Ele entende o que você fala te olhando. Olha só. Aí ela falou assim, Gilson, esse é o meu pai. Aí ele me olhou. Isso é muito bacana para a gente poder acabar com essas loucuras, né? Que a gente tem de não entender aquilo que a gente não entende e a gente afastar ou ter medo, né? Eu estudei com um rapaz que tinha autismo e eu fiz todo o ensino médio com um rapaz que tinha autismo. Então, esse caso já não aconteceria comigo, porque eu sabia lidar com isso, aprendi a lidar com isso. Mas tudo que é diferente não tem jeito, chama atenção pela ignorância das pessoas. E é por isso que a gente está aqui, para esclarecer. Tem uma idade, Patrícia, para surgir o vitíligo? A gente está falando de criança, tem criança com vitíligo? O vitíligo pode surgir em qualquer faixa etária. É bastante comum em criança. Cerca de 50% dos casos ocorrem até os 20 anos de idade. É muito comum. Inclusive, pode nascer com o vitíligo, o que não é muito comum, mas pode acontecer, sim. Qual foi o paciente teu com menor idade? Nasceu com vitíligo. Nasceu com vitíligo. Você tem filhos? Tenho filhos, sim. Quantos filhos? Um só. Como é o nome dele? Paulo. Paulo. Que nome bonito, hein? Paulo Henrique. O Paulo tem uma predisposição genética? Porque, Diogo, tem? Tem uma predisposição genética, sim. Pode não ter nunca? Pode não ter nunca. A chance maior até de não ter, mas tem uma predisposição maior do que o filho de uma pessoa que não tem vitíligo. Eu, como pai, eu fico preocupado. Qualquer manchinha que ele aparece, ou se ele se machuca, descasca, fica branquinho antes de pigmentar. Você confessa com ele sobre isso? Não tanto, porque ele não tem como... Para ele é natural. Para ele é natural. A gente está conversando sobre isso, né? Ele nunca perguntou sobre o vitíligo. Ele repara agora as manchinhas, as pigmentações. Ele fala, papai, está aparecendo essa manchinha preta aí, né? Papai, isso. Mas, em relação à mancha, nunca conversou sobre isso. Para ele não é uma doença. É, para ele é normal. Já cresceu vendo isso. Ele cresceu vendo isso. Ele vai ver as pessoas na rua com vitíligo e ele vai achar normal também. Quer dizer, em relação a isso, ele não vai ter esse tipo de preconceito. E, em relação ao cuidado com o filho, qualquer manchinha que ele tem, qualquer coisinha machucado que descasca, sai aquela pelezinha e fica branquinha, eu já fico preocupado. Ficou mais de 15 dias, já estou querendo levar no dermatologista, já fico reparando, já comento com a minha esposa. Porque eu não quero que ele sofra o que eu sofra em relação ao sol, em relação ao olhar das pessoas. Não que, se ele tiver, eu vou ter que ajudá-lo, né? Mas, se ele não puder ter, para mim, é melhor. E, se ele tiver, eu vou ter que tratar do início. Porque, como eu estava falando, a doutora também explicou, quanto antes começa o tratamento, o sucesso é mais garantido. Coisa sensacional, né? Isso que o Diogo falou em relação às crianças. Por que a gente perde isso, né? Você vê, é natural. Ele não vê como um problema, não vê como uma doença. E a gente cresce e passa a olhar o outro com um olhar tão discriminatório, tão preconceituoso. Ele já viu uma senhora na rua, ele estando com a minha esposa, e a minha esposa chegou comentando. Ah, o Paulo hoje viu uma senhora na rua com o Vitiligo. Ele falou ali, mamãe, a moça é igual o papai, ó. É. Se ela viesse falar com ele, ele não ia olhar para ela estranho, não ia ficar com medo, entendeu? Ele ia tratá-la como qualquer outra pessoa que se passa num local. É, eu acho que essa questão da criança também é porque desconhece muita coisa. Então, a criança não sabe em relação a várias doenças que existem. Os adultos já sabem que existem doenças que são contagiosas, enfim. É importante essa questão de saber que o Vitiligo não é contagioso, que não tem problema de tocar alguém que tem Vitiligo, que não tem problema de entrar numa piscina. Eu tenho pacientes que me relataram já. Entrei na piscina, as pessoas que estavam dentro saíram. Ou não me deram a mão porque eu tinha Vitiligo. Então, é por desconhecer em relação à doença. A questão é assim, por isso que eu acho muito interessante essa ideia de falar sobre o Vitiligo, porque quanto mais pessoas esclarecidas, menos preconceito, né? Então, a questão é porque muita gente não sabe. Então, na dúvida, se resguarda e... A criança, ela aprende o certo, aquilo ali vira o certo e pronto para ela. Agora, o adulto, não. Às vezes, mesmo ele sabendo o certo, ele cria uma certa, uma coisa na cabeça dele. Se ele achar que é contagioso, pode vir todo mundo falar que não é, que ele vai achar que quando vai continuar... Ou seja, o programa de televisão, as conversas, quanto mais puder. Nós temos grupos no Face, nas redes sociais, que tentam trazer também as pessoas que não são portadoras para elas poderem divulgar isso que a gente está passando aqui agora. Claro, o que a gente está fazendo aqui agora. Bom, então, vocês viram aí a Patrícia dizer, Vitiligo não é contagioso. Não pega se você apertar a mão, abraçar, beijar. Se você estiver na praia, na piscina, em qualquer lugar, no parque, na rua, e uma pessoa, por exemplo, na piscina com Vitiligo entrar na água, você não precisa ser bobo e sair da água, você não precisa deixar de frequentar nada, restaurante, não tenha esse medo. O medo vem pelo desconhecimento. Agora que você está conhecendo aqui pelo cabeça para cima, você já não vai mais pagar esse mico, não é? A gente vai ao break e volta já já para terminar o programa hoje. muito legal, um programa de utilidade pública, falando sobre Vitiligo. Eu volto já já. Cabeça para cima Cabeça para cima de volta hoje, falando sobre Vitiligo, uma doença que muitas pessoas veem nas ruas, mas não sabem o que é direito e não sabem como conviver com a doença. Você está sabendo aqui hoje no Cabeça para cima. Estou com a Patrícia e com o Diogo falando aqui sobre esse assunto. Patrícia Paludo, médica top, não é, Diogo? Top. Gostou, não é? Gostei. Aprendeu aí em 53 minutos, mais do que a ida lá no consultório do estúdio. Pelo menos ela me tirou um pedaço da minha pele. Patrícia, o SUS oferece tratamento para Vitiligo? Sim, qualquer dermatologista, na verdade, é teoricamente apto a tratar Vitiligo. Então, como o SUS oferece tratamento por dermatologista, sim. Então, quem não puder ter um plano de saúde ou quem não puder ir a um médico particular, pode se dirigir à rede pública de saúde, que vai ter atendimento e tratamento a longo prazo? Sim. Municipal, estadual e federal? Sim. Tá. O que que usa, Patrícia? Você falou de corticoides, você falou de cirurgia. Que tipo de medicamento se aplica? É uma pomada, tem que tomar o remédio, é injeção, como é que é? Então, existem vários tipos de tratamento que nós podemos utilizar para o Vitiligo. Então, quando o Vitiligo está aumentando, existem medicamentos que podem ser usados com o objetivo de estabilizar. Por isso, quanto antes nós iniciarmos o tratamento, melhor. Nós vamos permitir a evolução. Então, existe tratamento oral, que o objetivo especial dele é a estabilidade da doença, então, para não deixar progredir. Existem os corticoides tópicos, que são a primeira linha de tratamento, são os mais utilizados, são medicamentos de baixo custo, então, é importante te frisar que não é um tratamento caro, necessariamente, para ser eficaz. Corticoides tópico. Tópico. Fala o que que é um corticoide tópico. É uma pomada, é um creme? Uma pomada, é um creme, isso. São cremes de corticoide, pomada, sprays, existem várias formulações, né, mas de passar na pele mesmo. Existem os imunomoduladores também, que é uma outra classe de medicamento, que também pode ser utilizado com especial benefício em áreas no rosto e pescoço. A gente usa muito para olho, que é uma área que não pode ser utilizada, um creme de corticoide, por exemplo, então existem os imunomoduladores. Existe fototerapia, que pode ser feita em cabine ou utilizando o próprio sol. Então, não existe diferença significativa de resultado entre você fazer um laser para vitíligo, uma fototerapia ou banho de sol. É a mesma coisa. É a mesma eficácia. Um laser só gasta mais dinheiro. Muito mais dinheiro. É um tratamento caro e que não vai fazer um efeito superior ao sol. O que vai nortear o tratamento, a escolha, vai ter que ser determinado principalmente pelo estilo de vida do paciente. Se é um paciente que trabalha em ambiente fechado durante todo o dia e não tem a possibilidade de pegar sol, aí nós podemos pensar nessa possibilidade de fazer uma fototerapia, que pode ser feita em cabines, em clínicas ou até mesmo em casa. Existem aparelhos de fototerapia portáteis que o paciente compra e em casa mesmo ele faz as aplicações e faz o tratamento em casa. A galera do bronzeamento artificial, então, esse não tem vitíligo nunca, né? É, é onde... Fica dentro da máquina lá, chapado. Na verdade, esse tratamento de bronzeamento é inclusive proibido, né? Esse bronzeamento é proibido, então, o que diferencia... É proibido o bronzeamento artificial? O bronzeamento artificial é proibido. Sério? É, o bronzeamento em cabines de luz é proibido, sim. E um monte de gente que vai nessas clínicas aí e faz isso? Não faz mais? Não faz mais. Assim, teoricamente não, né? Teoricamente. É, existem lugares que ainda fazem, mas é proibido. Então, existe o tratamento de fototerapia que também usa cabines de luz, mas com uma lâmpada específica pra tratar, né? Então, essa é o diferencial. Além da fototerapia, então, nós utilizamos muito infiltrações, injeções de medicamento na mancha, então, o medicamento é entregue dentro da pele mesmo, então, tem um efeito realmente bastante interessante, especialmente pra áreas que têm dificuldade maior, como mãos, por exemplo. As mãos têm uma dificuldade maior, inclusive devido ao fato de ter poucos pelos. Os pelos, eles ajudam na pigmentação, eles funcionam como uma reserva de células de pigmentação. Então, as áreas que não têm pelo, elas têm mais dificuldade de melhora. Por exemplo, o rosto, que é uma área que incomoda muito os pacientes, né? Em geral, assim, o rosto é a primeira, o impacto que causa. É a área que mais melhora, mais rápido, especialmente pela presença de muitos pelos, né? Mesmo pelos muito pequenininhos, miniaturizados, eles já são suficientes pra ajudar no tratamento. Então, essas injeções de medicamento nas manchas também produzem um efeito bastante interessante. Quando a mancha realmente não tem capacidade de melhora com os tratamentos clínicos, que isso é avaliado, né? Pela presença de pelos, cor da mancha, tamanho da mancha, isso tudo vai nos mostrar a capacidade de melhora ou não das manchas. Então, quando não há capacidade, existe o transplante de melanossos, então. Que é aquele que você falou. Exatamente. Quando a gente mostrou a forma. Isso. São poucos os locais que realizam esse tipo de procedimento. Mesmo no mundo, não tem muitas clínicas que realizam esse procedimento. Mesmo no Brasil, poucos profissionais capacitados. Muitas pessoas, inclusive, nem sabem que existe esse tipo de tratamento. Mesmo médicos, às vezes, não sabem desse tratamento que é. Então, o transplante é do melanócito, da célula que trabalha... Produzindo pigmento. Produzindo pigmento. Não existe transplante de pele para vitírico. Não, não existe transplante de pele. Porque você teria que recortar um pedaço de pele grande, né? Muito grande. E ficaria uma cicatriz. Não existe isso. Ficaria cicatriz. Com o transplante de melanossos, você consegue fazer um procedimento sem cicatriz. Então, isso é o que te dá um aspecto positivo, né? Legal. Qual é o tratamento que você faz, Diogo? Hoje eu estou fazendo tratamento tópico, né? Costicóide tópico. E infiltrações também, como a doutora Patrícia acabou de falar. E o sol. Máximo de sol. Esses dias que eu não ri, eu não tenho efeito de sol, eu estou sofrendo. Eu estava até com a barba grande e não deu para reparar. Quando eu fiz a barba, eu percebi. Por não estar pegando sol, isso é uma área que também está passando alguns estresses aí. Aí apareceu uma manchinha aqui no queixo, uma manchinha na bochecha. Mas, bem tranquilo. O rosto, por isso que o meu rosto é mais moreno do que a mão. É bem tranquilo de conseguir reverter, entendeu? Entendi. Tratamento para o rosto, para a parte do pescoço, bem tranquilo. Se uma pessoa não tratar vitíligo, qual é a complicação que ela pode ter? Evoluir, as manchas aumentarem de tamanho. Essa é a complicação. Essa é a complicação. O problema da mancha é mais a questão de queimadura, né? Uma chance maior de ter queimadura. Em relação ao câncer de pele, existem estudos que mostram que essa pele de vitíligo, inclusive, tem uma proteção em relação ao câncer de pele. Então, não seria mais sujeito a câncer de pele do que o resto do corpo. A questão das manchas é a questão estética, né? Por alguns. E a questão da facilidade de ter queimadura. Ninguém morre de vitíligo. Ninguém morre de vitíligo. Tem uma diferença da pessoa que deixa de tratar do vitíligo, mas se esconde, se crê aquele casulo em volta, evita sair de casa, só vive coberta. E para essas pessoas que fazem mal, e existem pessoas que deixam de tratar com medicamentos, com coisas, porque o tratamento, por ser muito longo, esse tratamento, ele fica cansativo. Então, tem gente que esquece. Ah, esqueci de tomar remédio um, dois dias, já não vou tomar mais. Ah, esqueci de passar a solução, já deixa no canto. Eu mesmo já fiz isso. Mas tem gente que deixa de tratar, mas se assume. Entendi. Ela aprende a lidar com vitíligo, depois, com o tempo, ela consegue até uma reversão em alguns locais. Entendi. Diogo, querido, muito obrigado. Obrigado por convite. Prazer em te conhecer. Obrigado pela tua generosidade, ter vindo dividir tua história com a gente. Muito bacana. Patrícia, obrigadaço por ter vindo. Adorei conversar com você. Obrigado pelos esclarecimentos sobre vitíligo. Eu sei que você ficou bem informado hoje, no Cabeça Pra Cima, livre de preconceito, de bobeira. E para terminar o programa, a gente tem a boa música da Bruna Olli. Tchau. Hoje eu quero expressar a ti O que eu sinto no meu ser Sou grato, ó Deus Por tudo que eu alcancei em ti Mesmo sabendo que não sou merecedor Procurei encontrar o melhor em mim Pra te dar como oferta agradável Descobri que o meu tudo é menor Do que te ter em mim, Senhor Quanto mais eu recebo, percebo, então Que de ti eu sou mais dependente Sempre vou te adorar e jamais irei Não irei deixar de te dizer Que eu desejo tua presença neste lugar Pois eu sei que onde habitas o mal não pode estar Que aceites cada nota do meu cantar Que eu sou me esconder Que eu sou me esconder Que eu sou me esconder Que eu desejo tua presença neste lugar Pois eu sei que onde habitas o mal não pode estar Que aceites cada nota do meu cantar Que eu sou me esconder Que eu sou me esconder Procurei encontrar o melhor em mim Pra te dar como oferta agradável Descobri que o meu tudo é menor Do que te ter em mim, Senhor Quanto mais eu recebo, percebo, então Que de ti eu sou mais dependente